Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a imagem do profissional da advocacia criminal perante o tribunal do júri. Vi recentemente um estudo feito pela Universidade de Los Angeles onde um psicólogo conseguiu identificar que 62% da capacidade de absorção do discurso de um palestrante, de um orador, está ligado à fisiologia e à imagem que ele transmite para os seus telespectadores, 62%. 37% está ligado à voz, à entonação da voz, à velocidade da voz. E apenas um pequeno percentual está ligado à qualidade do conteúdo. Prestem atenção como a imagem que você transmite é importante. Então vocês não podem deixar de se preocupar com a imagem que vocês vão levar para os jurados. Vou falar um pouco mais voltado para o advogado homem, mas é claro que não tem diferença para a mulher. O advogado que vai para o julgamento do júri, ele deve dar preferência a usar duas cores no seu terno. A cor que transmite mais confiança para os seres humanos, inclusive não é só para o jurado, é o azul. Então vocês devem dar prioridade a usar um terno azul marinho com uma camisa branca. A gravata pode variar, mas eu prefiro sempre usar uma gravata azul marinho também. Pode ter algum outro detalhe e tal. Na sequência, vem o terno cinza, sempre usado com camisa branca. Se você quiser variar a cor da camisa, ela tem que variar no máximo para um azul claro. Gente, isso não é uma coisa que eu criei para vocês não, tá? Eu encontrei estudos nos Estados Unidos, feitos por empresas especializadas em júri popular. Lá o júri popular julga quase todas as questões, não só as questões criminais, né? Que estudaram a percepção dos seres humanos e chegaram a essas conclusões que eu estou transmitindo para vocês. Você pode até me perguntar, poxa, Léo, mas aqui no Brasil a gente usa a beca preta por cima, né? Só que você não entra de beca lá dentro do tribunal do júri quando você está chegando. Na hora que você vai almoçar, você tira a beca também. E na hora que você transita em alguns intervalos, você também pode tirar a beca. E tem gente que usa a beca mais aberta, não usa a beca toda fechada e tal. E essa questão das cores, da imagem da pessoa, vão estar produzindo efeito na mentalidade dos jurados. As mulheres, como eu disse, eu estou mais focado nos homens, né? Mas as mulheres devem prestar atenção nessas cores também. Usarem camisas brancas, sempre usarem roupas mais conservadoras, saias longas, talvez um terninho. Se for usar um terninho para chegar no tribunal, também optar por essas cores. A gente, às vezes, quando vai para um júri, a gente gosta muito do preto. Vou de terno preto, gravata preta, como se fosse pronto para matar, pronto para cumprir uma missão muito pesada, muito forte. Só que o preto traz uma situação, traz uma imagem diferente da gente. Não gera tanta credibilidade quanto o azul marinho e quanto o cinza vão gerar. Bom, mais uma dica para quem advoga no plenário do júri. Espero contribuir para esse tipo de advocacia, para quem está vivendo todos os dias esse tipo de julgamento. Mais uma vez, quem não está inscrito no canal, se inscreve, curte nosso vídeo, compartilha nas suas redes sociais. E um forte abraço para todos. E um forte abraço para todos.